Senhor te invocar, de ti faz ganhar, vida e sã natureza Seguir a poste, meu eu repelir, para a vida da igreja Que revelação, a igreja é ação, santo viver dos chamados E há de levar, com Cristo a reinar, quem foi aperfeiçoado Quem ama o Senhor, guarda a sua palavra E diz-lhe qual o amor, ela não é pesada Jamais a mim, por te amar, mudei Minha velha atitude, um guento em torneio Fiz Senhor o que pude, até o fim Senhor, invocar me faz ganhar, vida e natureza Negar por ti, seguirte aqui, para a vida da igreja Que revelação, a igreja é ação, santo viver dos chamados Que há de levar, com Cristo a reinar, quem foi aperfeiçoado Quem ama o Senhor, guarda a sua palavra Declara com amor, nunca ele a uma carga É para mim, minha atitude, um guento em torneio O Senhor, por amarte, derramou minha ser Todo a ti, consagrar-te, até o fim Questiona o Senhor, tu me tens amor Vai, apacenta meus filhos Perguntas fez três, fez vez após vez De servos bons necessito Senhor, te amar, não só de falar Sempre de fato e verdade Eis meu proceder, vou me arrepender Para andar na verdade Quem ama o Senhor, não só de boca Mas cheio de amor Quer fazer sua obra, põe-se a servir Se ama o Senhor, quem seu nome invoca E cheio de amor, os conservos consola Vai seguir